Gente, sabe aquela unha que quebra aqui na carne, sabe? Bem no canto, que às vezes a gente não consegue nem cortar direito, porque a dor é tanta. Eu já falei pra vocês várias vezes, né, quais são as causas, as possíveis causas pras unhas quebrarem dessa forma. Muitas vezes são traumas, às vezes a gente bater, né, muitas vezes em determinados lugares, se atrapalhando mesmo no dia a dia. Muito peso, muita pressão sobre as unhas, né, muito esforço, acaba fazendo com que elas vão, né, perdendo cada vez mais a resistência, chega uma hora e ela parta e quebra. Tem gente que fala, ai Drico, eu até consigo fazer as unhas crescerem, mas elas sempre quebram. Minhas unhas também cresciam, enquanto chegavam em determinado tamanho quebravam, até eu conseguir, né, me encontrar e colocar, né, aí nas unhas coisas que realmente fizeram com que ela ficasse mais forte. E descobri também algumas coisas pra elas pararem de quebrar, principalmente dessa maneira. Uma dessas maneiras, eu já falei pra vocês lá no Instagram, que é lixando as unhas, né, sempre na lateral, pelo menos uma vez na semana, ou quando você achar necessário. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro como eu lixo as unhas, se eu me lembrar, eu vou deixar aqui em cima no card, tá bom, pra vocês. Mas deixa eu falar pra vocês agora no que é que consiste aí lixar as unhas dessa maneira. Principalmente as unhas, assim como a minha que enverga, então o importante é você lixar, deixar essa parte aqui bem reta, tá bom? Pra que qualquer coisinha, movimento que você vá fazer, não venha quebrar bem aqui, tá bom? Então você sempre faz isso, tá? Pelo menos uma vez na semana, lixa bem reto mesmo. Pode lixar reto, reto, reto. Nas demais unhas, a mesma coisa. Então é isso que eu faço, tá bom? Ai, não tenho tempo. Poxa, 30 segundos, 1 minuto à noite, antes de você dormir, você não pode fazer isso? Se eu posso, por que você não pode? Às vezes a pessoa acha que... Ai, ela não deve fazer nada o dia inteiro, só que não. Eu faço muita coisa. Se parar eu e você pra conversar, pra ver tudo que uma faz, tudo que eu faço em um dia, você vai ficar assim, ó, de boca aberta, tá bom? Mas uma coisa chamada foco, né, e força de vontade. Então a gente cuida, tá? Então com essa terceira unha, a mesma coisa, gente. Então o segredo é manter isso aqui retinho sempre, tá? Não de qualquer forma. Então fica aí essa minha dica pra vocês deixarem, né, sempre isso aqui reto, tá bom? Lixar sempre retinha pra evitar essas quebras aqui na lateral. E lembrando você que tem o costume de usar alicate, muito cuidado, porque o alicate também é um dos principais quebradores aí de unhas que vocês nem sabem. Não é você passou o alicate e quebrou, não. Mas justamente no lugar... Como eu ia falando. Mas justamente no lugar onde você começa a cuticular, principalmente aquelas pelinhas grossinhas que ficam aqui, que é quando você começa a tirar, depois quando você vai perceber, é bem naquele lugar que a sua unha quebrou. Então esse é um dos motivos também, dentre vários outros que eu já falei pra vocês aqui. Inclusive assistam o vídeo onde eu falo várias dicas do que faz suas unhas enfraquecerem no dia a dia, tá bom? Alguns hábitos aí que dá pra gente mudar também e fortalecer aí melhor as nossas unhas. Não se esqueçam de adquirir o e-book onde eu dou 10 passos assim pra você ter unhas super fortes e também eu conto várias coisinhas super legais lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ajudar a muitos de vocês que adquirirem o e-book. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!